A foi em Udambot, não bem, acontece a sexta semana que a moça é inundação e a fatem-fatem, inclui o edifício Palácio Presidencial. Durante a lorão, a funcionária no Comunidade de Sira, a limpeza, o bar e o cinto no arredor de Sira e o Palácio Presidencial, o de sur o saíta, o nofo e o nebebelor, estamos no Palácio Presidencial. Antes, a eficácia civil informa o Presidente da República, a laudidade de serviço e a residência, a funcionária no Comunidade de Sira, a limpeza e o Palácio Presidencial. A atividade de limpeza, a funcionária no Comunidade de Sira, a limpeza e a palácio presidencial, a atividade de limpeza, a funcionária no Comunidade de Sira, a limpeza e a capital dele, a de Udambot, a capital e a sexta semana. A atividade de limpeza, a uma rota, a usa máscara, a de assegura-se o Sira e o Rahum, a de resulta o sinundação. Lolita Cabral, Teito Livio, Giamen.